Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês. Vocês estão estranhando que eu tô sempre do mesmo jeito com a mesma roupa, que eu vou gravando tudo uma leva assim de relatos um atrás do outro aqui, que é pra adiantar, é porque a gente precisa adiantar, não é? Pra quem não tá entendendo, aí a gente tá fazendo uma viagem, então eu não posso fazer ao vivo pra vocês, e aí quando eu não posso fazer ao vivo eu deixo um tipo ao vivo, tá? Pra quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite, mas quando não dá pra ter relato ao vivo eu deixo um tipo ao vivo às 10 da noite. Todos os dias às 11 da manhã tem relato também, tem tipo ao vivo de segunda a sexta-feira, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática no domingo. Todos os dias, meio dia e meia tem os vídeos do Matheus com Almanac Assombrado de segunda a sexta e notícias de sábado e domingo. Estou me sentindo o Bikman falando, você lembra que o Bikman ele falava assim, explicando com as mãos? Ah, eu amava o mundo de Bikman. Não sei se teremos um programa tão bom neste, neste século. Quanto o mundo de Bikman, né, onde a gente se divertia, assistia como uma diversão e aprendi. Até hoje tem coisa que eu guardei na minha mente porque eu vi no Bikman as cores, a ordem dos planetas, quem vem antes de quem, é muito legal. Nossa, eu amava o Bikman. Vou precisar deixar tudo colecionadinho certinho pra mostrar pros meus filhos, pra eles assistirem Bikman. Muito legal. Bom, a Pousa Lung, né. Enfim, eu até esqueci que eu ia falar. Ah, nós temos uma loja virtual também, a Loja Assombrada. Não deixe de dar um pulinho lá, você vai encontrar várias camisetas, vários produtos que brilham no escuro. E se conhece o canal, já gosta, já curte e tal, já vai e deixa o like também, tá. Se não conhece, pode assistir aí, se achar legal, por favor, deixe o seu like no vídeo. Mas se não achar legal, também não precisa dar dislike, né, gente. Só assim, falar, ah, não. Entendam o sentido do dislike. Tem gente que não entende, né, o que é. Mas, né, não precisa dar também. É só deixar o joinha se você gostar, tá. Enfim, vamos lá, 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 ao relato de hoje, que é revelação da minha vida passada no astral. Vamos ver. Olá, peraí, a moça ou uma moça? Vamos descobrir. Olá, Ana. Bom, como sei que você não cita nomes aqui, pode me chamar de fulana mesmo. Primeiramente, quero aqui ressaltar que sou muito fã do seu canal, não perco um só vídeo. Eu simplesmente amo os relatos e sou muito curiosa com qualquer coisa que esteja relacionada ao sobrenatural, mundo espiritual, etc. Ana, eu não acreditava que eu pudesse ter alguma sensibilidade espiritual. Mesmo quando a minha... Mesmo quando minha irmã, que é médium, me diz que eu também tinha um grau de mediunidade. O que realmente me surpreendeu foi a rapidez com que essa mediunidade se aflorou em meu ser. Nesse ano de 2019, tem acontecido vários fatos comigo que, de certa forma, me deixaram intrigada e assustada. Por diversas vezes, eu já podia dizer que era uma rotina. Eu deitava, podia ser qualquer hora do dia. E ao fechar os olhos e começar a relaxar, era quase instantâneo. Começava um zumbido muito forte no meu ouvido. Era como uma frequência em uma tonalidade não... Era como uma frequência num tom tão alto dentro da minha cabeça que me deixava muito assustada. Nisso, meu corpo ficava paralisado. Eu não conseguia mover um músculo sequer. Nem um dedo eu conseguia levantar. Era como se eu estivesse acordada dentro do corpo, porém o mesmo não obedecia aos comandos do meu cérebro ou da minha consciência. A agonia tomava conta de mim. Eu não sabia o que era aquilo que estava acontecendo comigo. Eu só me sentia mal por não conseguir mais descansar. Pois como eu já falei no início, isso era muito recorrente e até repetitivo. Era sempre a mesma coisa. Eu deitava, fechava os olhos e logo acontecia novamente. Ana, quando isso acontecia, depois do zumbido no ouvido, era como se uma força puxasse meu espírito para fora do meu corpo. Era uma força tão intensa que eu quase não conseguia resistir. Enquanto essa força me puxava, eu lutava contra, em meio toda aquela agonia. Eu fazia uma força tão grande para resistir e não me desprender que eu chegava a me sentir cansada e ofegante. Essa força que eu fazia para não me desprender da matéria, não era uma força física, mas uma força na consciência, como se fosse um pensamento muito forte e intenso. Eu não me permitia jamais ceder a isso, pois para mim era desconhecido e eu tinha medo de me desprender e, sei lá, nunca mais voltar. Bom, no outro dia, ao falar com a minha irmã, que como já relatei acima, é médium, Ela me disse que isso era realmente o meu espírito se desprendendo do corpo. Eu estava indo para o astral e eu precisava me permitir, pois provavelmente meus mentores espirituais estavam querendo um contato comigo por algum motivo. Eu fiquei louca, Ana. Eu pensava, mas como eu vou conseguir lutar contra os meus medos e literalmente me desprender do meu corpo? Mesmo com todo o medo do desconhecido, eu fiquei muito curiosa e decidi que naquele dia, se isso acontecesse novamente comigo, eu iria me permitir desprender para ver o que aconteceria, já que a minha irmã me garantiu que eu voltaria para o meu corpo. Mesmo decidida, eu ainda não sabia se na hora do vamos ver eu ia conseguir, pois o medo era bem maior. O medo era grande. Quando chegou a noite, eu já comecei a pensar e imaginar toda aquela agonia, mas estava decidida. Fui deitar ao lado do meu marido e do meu filho de 4 aninhos, mais especificamente no meio dos dois na cama. Assim eu me sentiria mais segura. Logo, começou todas as sensações que descrevi anteriormente. E eu me permiti. Sim, Ana, eu fui uma medrosa, encorajada e me permiti ao desprendimento do corpo físico. Quando passou todo aquele zumbido e aquele estado de transe, olhei para o lado e vi meu filho dormindo como um anjo. Olhei para o outro lado e vi meu marido dormindo profundamente. E para meu espanto, eu também me vi ali, deitada na cama de olhos fechados e dormindo. E eu pensava, mas como, se eu estou aqui, acordada? Eu estava deslumbrada, mas não estava mais com medo. Eu estava totalmente consciente, fora do meu corpo. E isso era incrível. Depois que vi nós três deitados na nossa cama, uma força me levou para um lugar. Era uma cidade, onde no meu pensamento me foi repassado o nome dessa cidade. É distante, uns 50 quilômetros da cidade em que eu moro. Eu reconheço o local por ser uma cidade em que eu já havia visitado na minha infância, pois eu tinha uma tia que morava lá. Me foi mostrado uma casa verde ao lado da igreja matriz. A casa era bem larga e de alpendre. Aquela casa era a minha casa na vida passada. Ana, tudo me era revelado através de sentimento. Ninguém me dizia uma palavra. Eu simplesmente sentia que aquela era a minha casa. E eu morei ali, em um passado bem próximo. Eu fiquei olhando para a casa, onde tinha muitas pessoas. Me aproximei e percebi que todos choravam muito. Logo percebi que aquilo era um velório. O velório era de uma criança, de aproximadamente 3 anos de idade, que havia morrido de uma maneira trágica. Eu não sei de que forma, mas eu sei que foi de uma maneira trágica. Ana, aquela criança era eu. Eu era aquela criança na minha vida passada. Eu me emocionei muito. Logo, a mesma força que para lá me levou, me retirou em uma velocidade inimaginável. Eu me encontrava agora em um lugar escuro, onde avistava um homem, visivelmente transtornado, atormentado e arrependido. Esse homem era o meu pai em uma vida passada. Ou seja, o pai daquela criança de 3 anos, que eu vi o velório na Casa Verde de Alpendre. Eu senti que esse homem estava intimamente e diretamente ligado à morte daquela criança. Não sei se esse homem provocou a minha morte em outro tempo, ou se teria sido algum acidente que de alguma forma ele se sentia culpado. Não sei. Eu senti que eu fui direcionada a esse lugar porque esse homem, antes meu pai, já havia desencarnado e precisava do meu perdão e de uma oração minha dedicada a ele para que o mesmo pudesse se perdoar e evoluir como espírito, desprendendo-se dos erros do passado. Depois de viver tudo isso, senti a perninha do meu filho na cama, em cima da minha barriga, me desconcentrar no plano astral. Fui me aproximando da minha cama, flutuando, observando novamente nós três dormindo. Eles, né? Porque eu estava muito bem acordada. E de repente eu estava ali no meu corpo físico novamente. Olha, foi uma experiência incrível. Jamais vou esquecer. Depois, orei a Deus por essa alma, para que ele fosse perdoado por tudo que poderia ter feito um dia. Obrigada, Ana, por ler meu relato. Muito sucesso. Um beijo para você. Muito obrigada. E isso me lembrou de uma vez que eu tive a paralisia do sono, mas eu consegui sair da paralisia sem maiores consequências. Só que depois dessa paralisia, e essa paralisia começou com um zoom nido no ouvido, um estalo e um pim, uma coisa assim. E aí, depois dessa paralisia que começou com isso daí, toda vez que eu relaxava e fechava o olho, eu sentia um negócio. Sabe quando você vai cair num abismo e vem aquele... Não é quando a gente dorme e dá aquele pulo, porque eu não chegava a dormir, eu só fechava o olho e relaxava. E aquela noite, toda vez que eu fazia isso, eu sentia um negócio. E a sensação era que eu ia sair do corpo realmente. Gente, eu tinha medo, porque já tinha passado pela paralisia e eu tinha medo de ter a paralisia e ver alguma coisa. Porque era assim, é quase uma coisa ligada com a outra. Você vai paralisar, você vai ver. Vai ver o negócio. Eu não queria ver, então eu fiquei com medo de dormir aquela noite. Aí já me falaram também que se eu relaxasse, eu ia fazer uma viagem astral, eu ia sair do corpo. Pois é, perdi a chance, porque eu nunca mais senti. Não conseguiram me levar, gente. Tô falando. Mas que interessante. Então, ele precisava disso. Isso foi uma coisa necessária pra ele e talvez pra você também. Não sei. Pra sua evolução, talvez. Eu já ia ficar querendo saber. Dependendo do que foi que você fez. Dependendo, eu não vou perdoar. Aquela pessoa que precisa voltar várias encarnações. Ai, meu Deus. Dependendo do que for, eu não vou perdoar, não. Vai ficar aí. Né? Porque eu sou ruim mesmo. Brincadeira, gente. Brincadeira nada. Dependendo assim, é difícil perdoar. Mas ainda bem que ela não soube muito bem o que aconteceu. E tá bom. Eu perdoo. Né? Espero que não tenha sido nada muito grave também. Enfim. Pessoal, esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijo pra vocês. Fiquem ligados que logo mais tem mais relatos. Tá bom? Beijos. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.